Opa! Ô, saqueiro! Você andou bebendo? Hã? Você andou bebendo? Não, tá doido! Se eu andar bebendo é perigoso eu me esborrachar no chão todinho! Eu bebo sentado! A garrafa na moça, acho que é não tá bebendo! Olhô! Como é que tá? Tudo bom? Essa moça é bonita! Muito prazer! Prima! Prima! Ela é dada assim mesmo! Ela é do interior! Meu nome é Juliana e eu sou prima do Saideira, lá de Pós-Caldas. É, de Pós-Caldas adora aquela cidade. Chega pra cá um pouquinho, fica muito perdendo. Que é um perigo isso. Ô, ô, ô. Que chato. Você tá achando que eu vou arrancar um pedaço da tua prima? Não, arrancar um pedaço eu não tô com medo não. Tô com medo de você colocar um pedaço nela. Você é muito bonita. Ah, muito obrigada. É minha prima, minha prima. Muito prazer te conhecer. Prazer todo meu, muito prazer mesmo. É prazer, né? Olha só, deixa eu contar um negócio pro senhor. Deixa eu falar. Sabe por que que Deus fez as prima? Não. Pra gente não coisar as irmãs da gente. Ah, boa demais. Ó, vou contar um negócio pro senhor. O que que foi? Eu morava lá em Pós-Caldas, né? Eu saí dele. E a gente cresceu junto, assim. Ah, é, é. Comprimos, né? Brincamos junto. A gente adorava brincar sabe de quê? Aham. De médico. Ah, é? É. E ele era o quê? Ele era oftalmologista? Ele era neutrólogo, neutrologista? O que que ele fazia? Ginecologista. A minha mãe, a minha mãe só deixava a gente brincar de médico do SUS. Ué, e como é que é o médico do SUS? Ah, não é chá demais, não. A gente nem pode pegar no paciente, fala que é virose e já despacha de uma vez. Vai embora. Você já sabe, é creme. Não, não. Você sabe uma outra coisa que a gente gostava? É, brincava de quê? Fala, fala. De chapéuzinho vermelho. O senhor conhece? Claro, estou, claro. Chapéuzinho vermelho, Lobo Mal. Aí ele queria me comer. E me diga uma coisa. Ô, Cadipão. É que eu estou lembrando. Ô, Santana. Hum? Você comia? Quase. Não, mas foi uma vez... Não, que pode morder, fingir, pode machucar. A gente estava brincando de novo, na hora que eu já estava quase o Ivan. Já na hora que eu fui partir para cima, a dona, a tia Sarita, a mãe dela, entrou no quarto e acabou com a brincadeira. Ô, velha chata, velha desencadeia. É que mamãe não gostava que a gente ficava muito tempo, sabe? Não, é uma brincadeira tola. Sabe uma outra coisa que a gente fazia muito? Pega, pega. Pega, pega. Esconde, esconde. Onde? Queimada. Queimada. Só que o senhor dele era tão ligeiro, tão ligeiro, toda vez ele me pegava. Aí eu pegava. Pegava? Uh! Aí eu pegava, Jão, aí era de festa de Santo Antônio, ao invés de tudo, corria e tal. Ela saía correndo, pá, pegava. Tá, pega. Aí eu levava ela lá para a casinha. Tá, pega. Tá, pega. Aí eu estava... Eu lembro. Era bom demais, né? Só que o senhor não pegava só eu não. Pegava eu e todas as minhas amigas. Ai, cara de pau. Pegava as amiguinhas, hein? Também. Eu pegava até as galinhas do vizinho, não vou pegar as amigas dela. Eu, aferminha mesmo. Mas afinal, o que que você veio fazer em São Paulo? Ai, sou Carlos. Eu vim vencer na vida. Sabe? Eu vou abrir o meu negócio. O senhor acha que se eu abrir o meu negócio eu vou ganhar dinheiro? Depende de qual é que é o seu negócio. Ah. Ô, se for o negócio que eu estou pensando, você vai ficar milionária, filho. Aqui em São Paulo vai dar um dinheiro, meu Deus do céu. Oi, eu sou até seu sócio, se você quiser. Mas, assim, eu estou assim, sem pretensão, sabe? Se não der certo, eu tento outra coisa. É, eu ia sugerir, você é tão bonita, simpática, você fala muito bem. É um... torresminho. Um torresminho com pinga. É uma delícia. Por que você não vai trabalhar em televisão? Eu? É. Na televisão? É. O senhor tá brincando. É, você tem tudo pra... Ah, tem tudo. O talento nela é abundância que ela tem de coisa assim. O senhor conhece alguém? O senhor tem algum parente que pode me ajudar? Rapaz, só aqui tem pra mais de doze, viu? Olha, pra você ter uma ideia, tem até um dentista filho dele que começou agora no SBT. Você achou o cara certo, rapaz. É o seguinte, aqui tem um filho que trabalha em televisão, ele é diretor. E eles fazem um show chamado O Proibidão da Praça. Ah, já ouvi falar. É, e é ele, o Matheus, e algum que está livre aí sem trabalho, então vai lá e entra. Tem uns que eles nem chamam mais. Tiraram. Já viu um filme do Bruce Lee? Que tem um cara ali, o Bruce Lee chega e faz assim, ó. O cara rola do outro lado. Foi mais ou menos esse, gente. Foi mais ou menos esse. Então você pode falar com o Marcelo e ele te coloca lá no show do Proibidão. Ah, é verdade. O Marcelo é aquele filho do senhor que é cantor? Um galã assim? Um cantor. É ele? É um cantor. Ah, eu acho que eu sei também. Matheus, será que é do Nordeste que era gordo e agora tá pagando de gatinho? É esse ali. Ah, eu sei quem é. Eu sei primo. Você conhece eles? Conheço, é claro. Me leva, me leva. Eu quero lá, eu quero lá. Fala com eles. Tenha pau, Juvenal. Você tá doido. Mas não é por quê, coitado? Você conhece eles? Não, mas... Você acha que eu não vou dar conta? Vai dar conta. Você vai dar conta. O problema é que eu conheço esses dois. E os dois são muito taradinhos. O programa que eles vão querer que você faça não é o programa de YouTube. É outro programa. Então, olha aí, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.